Tudo bem com vocês? Eu sou a Samara Marques aqui do canal e vou ensinar vocês hoje, passar pra vocês três músicas com apenas dois acordes, bem simples elas são, tá bom? Bom, e antes de tudo, antes de a gente passar cifra, tempo, ritmo da música, quais são elas, né? Eu quero dizer pra vocês que as músicas são gospel, tá bom? Então, sejam que já é de igreja, você pode cantar em evento tranquilamente, porque elas levam você a um ponto bem legalzinho aí pra você tocar ela, tá bom? Mas antes de a gente passar pra cifra, eu peço que você se inscreva aqui no canal, não esquece de deixar seu like aqui também, tá bom? E se inscrever aqui pra mais, pra você comentar, pra você receber vídeo também do teu celular, tá bom? É isso aí que é o Dó e o Fa com sétima menor. Esses dois acordes, pessoal, é bem simples de fazer, um parece com o outro. Então você vai deixar fazer o Dó, tá bom? O Dedo 2 vai pra corda abaixo O Dedo 3 vai pra corda abaixo Vai ficar assim Dó Fá Dó Fá Tá bom? A batida é a batida 7, que é um pra baixo, dois pra cima, um pra baixo, dois pra cima e um pra baixo novamente. Vai ficar assim Tá bom? Então vocês podem também estar pesquisando sobre batida aí no YouTube, vocês vão achar vários vídeos sobre a batida, tá bom? Então, a primeira música que eu vou estar tocando aqui, eu vou tocar uma atrás da outra, tá bom? É a aba de Laura Solguelles Santo Espírito também da Laura Solguelles E Deus me ama de Taos Alberto, tá bom? Então eu vou cantar uma atrás da outra, você já fica ligado Pra depois você dar uma pesquisada mais, pra saber mais da letra, cifra e tantas coisas, tá bom? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mas vai ser algo que Só o que eu fiz Mas vai ser algo que Glória em meus olhos Teus pensamentos Me definem Estudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Amar Eu pertenço a ti Amar Eu pertenço a ti Não é nada igual Não é nada melhor Eu pertenço a ti Tua presença Eu pertenço a ti Vem muda É o desejo do meu coração Se muda Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Se eu pertenço a ti Se eu pertenço a ti Eu pertenço a ti Em meu lugar Eu pertenço a ti 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 Eu pertenço a ti